Fala Render People, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode fazer várias criações, como por exemplo, grafite ou pichações, ou pura arte, no muro, ou no muro, ou na parede, ou onde quer que você queira colocar, meu curulho, pode ser na calçada, pode ser na sua barriga, daria para fazer uma tatuagem também, ou seja, eu vou mostrar como você vai dominar o Corona Mix para fazer esse tipo de aplicação direto na textura, dentro do 3D, criando aí infinitas possibilidades, beleza? Então, o vídeo vai seguir logo depois da vinheta, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nadinha do que eu publico aqui e você acompanhar esses tutoriais incríveis, ou pelo menos divertidos que eu tenho colocado aqui, tá? Todos os vídeos que eu faço são sugestões que eu recebo no meu direct, então se você tem alguma sugestão de vídeo, tutorial aqui, me manda no DM, me manda por DM, me manda por direct lá no meu Instagram, ou comenta aqui nesse vídeo agora que você já está inscrito e faz parte dessa comunidade de renderização de arquitetura. Bora para a aula! Nessa aula eu quero mostrar como vocês podem usar o Corona Mix para fazer um grafite no muro, tá? Vamos fazer isso aqui na prática, vai ficar bem fácil de compreender. Eu tenho uma parede branca aqui, que na verdade eu só fiz um cubo, com o material Corona normal aqui, tá? Esse é o preview, beleza. No Diffuse Color o que tem? Somente a cor, que já vem aqui por padrão 128, aquele cinzinho, né? Vamos lá! Primeira coisa, eu quero mostrar como é que funciona esse Corona Mix e aonde ele vai. A gente vai usar ele nesse caso aqui agora, no Diffuse, na cor. Então eu venho aqui em Maps, Corona e a gente tem o Corona Mix aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer ele, eu vou adicionar ele aqui no Diffuse. Olha o que vai acontecer, você viu que ficou logo tudo mais branco aqui? Eu vou dar um preview, ó, ficou mais branco, por quê? Ele está fazendo um mix entre o Top Layer e o Base Layer. E se a gente utilizar aqui em Mix, justamente para fazer essa mixagem, e a gente quer o Top Layer aqui, por exemplo, o Mix Amount de 1, o que ele está fazendo? Se a gente está com o Mix Amount de 1, ele vai obedecer o Top Layer. Se a gente está com o Mix Amount de 0, ele vai obedecer o Layer Base. Então olha só, a gente simplesmente vem aqui, renderize e fica preto. Beleza, quando que a gente vai utilizar isso? Nunca, né? Porque a gente ou coloca branco ou coloca preto, não precisamos utilizar o Mix para isso. Mas eu vou te mostrar agora coisas mais interessantes que você vai entender. Ao invés de usar esse Mix Amount, a gente pode usar um mapa, que vai servir como máscara, né? Lembra que a gente tem várias máscaras? Por exemplo, um Alpha que recorta, onde está preto fica transparente, onde está branco a gente consegue ver. Então da mesma maneira que tem lá no Photoshop, qualquer jeito que a gente utilize máscaras, a gente pode utilizar uma máscara aqui. Então eu vou colocar uma máscara aqui com um Corona Bitmap, essa obra do Bunksy aqui, a Monalisa lá, tirando com uma bazuca. Então quando eu fiz isso, o que vai acontecer? Eu vou fazer um render preview e vai ficar exatamente como está aqui. Agora, se eu quiser, por exemplo, começar a mudar isso, eu usei isso como máscara, mas eu digo o seguinte, no Input eu quero amarelo e no Input desse aqui eu quero azul. Olha, já começou a ficar interessante, porque eu consigo utilizar esse Mix justamente para mudar as cores através de uma máscara, isso já começa a ficar bem legal. E agora, se de repente eu não quisesse utilizar uma cor em tudo, eu quisesse, por exemplo, na parte amarela, eu colocar um concreto, então, como é que ficaria isso? É só vir aqui no No Map e adicionar um Corona Bitmap e pegar o concreto, por exemplo, né? Então o que está acontecendo? A gente veio aqui em Top e colocou um concreto. E se a gente for renderizar isso, como é que vai ficar? O concreto mais o azul. Dessa maneira dá para fazer uma pintura na parede, nesse caso aqui, de grafite, alguma coisa assim. E se eu quisesse que isso fosse invertido? Eu poderia tirar daqui também e colocar o concreto só na pintura. Só aqui e naquele ali. Então a gente ficaria com tudo pintado e o que não está pintado no Base Layer, a gente ficou com o concreto. E se a gente quisesse ter nos dois e ter uma nuance diferente entre os dois tipos de concreto? Então a gente começa a brincar já, né? A gente já começa a pegar o seguinte, pegar esse mesmo mapa que a gente está utilizando de concreto aqui, eu vou copiar ele aqui para cima e vou conectar ele aqui. Se eu renderizar, vai ficar tudo concreto. Por quê? Porque ele está mixando com esse mapa concreto com o concreto. Mas se de repente a gente colocasse aqui no meio um Corona Color Correction, né? Então a gente pode vir aqui em Maps, Corona, Corona Color Correct, e eu vou adicionar isso aqui, ó. Inputs, e esse aqui vem aqui no top. Então olha só que começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu estou mixando um concreto com o outro, porém, como eu tenho um Corona Color Correct, eu posso, por exemplo, deixar ele mais escuro, colocar aqui, ó, menos vírgula cinco. Ficou um concreto mais escuro, ó. Esse concretinho aqui, ó, está mais escuro que esse aqui. Ou você pode realmente utilizar dois mapas, né? Mas como eu não quero envolver o Photoshop aqui, ó, olha só como é que está ficando isso aqui. A gente consegue utilizar dois tipos de concreto. Ah, eu queria o inverso. Não tem problema, né? É só vir aqui, tirar essas conexões e colocar aqui, esse aqui e esse embaixo, por exemplo. Olha que legal. Então você pode, sim, começar a misturar essas duas coisas. Ah, mas eu queria que a gente fizesse uma coisa diferente. Como? Eu não queria que esse aqui de cima fosse tão escuro, eu queria que ele fosse mais claro. Tudo bem. A gente tem aqui, ó, o Brightness está menos cinco, vamos colocar vírgula cinco. Vai ficar mais claro ainda, ó. Ficou mais branco, né, ó. Legal. Ah, mas eu queria que tivesse cor de pintura. Então uma coisa que tem legal no Corona Color Correct é esse Tint aqui, né? Então vamos dizer que eu quero que seja amarelo. Então ele vai dar um Tint de amarelo nesse concreto e quando a gente for fazer o render, ó. Então a gente tem realmente como se fosse uma pintura, porque a gente acabou que usou o concreto com o Color Correction para criar essa textura de concreto amarelo. Deixamos na base, no topo, no Layer Top aqui no caso, né, esse Corona Bitmap, que simplesmente é o nosso concreto e a gente utilizou mais esse Corona Bitmap como máscara para trabalhar e juntar tanto esse amarelo com esse cinza criando essa pintura no concreto, tá? De que outras maneiras que a gente também pode brincar com isso? A gente está usando o Mix aqui, né? Mas se a gente quiser exatamente como são as mixagens de operações lá dentro do Photoshop, que dá para colocar em adicionar, em multiplicar, isso tudo dá para fazer aqui também. Então olha só, se a gente deixar aqui no render, está em Mix, né? Mas se eu quiser, ó, eu posso adicionar, subtrair, multiplicar. E daí você pode ir fazendo os testes, às vezes você mexendo aqui também, você acaba conseguindo algum outro resultado que você precise só trabalhando no tipo de operação de mixagem também. Mas aqui você geralmente vai trabalhar aqui, vai ser o Mix ou o Multiply, né? É o que a gente mais usa lá também, ou o Screen, né? Mas vamos lá, aqui a gente está usando o Mix e funcionou muito bem para esse caso aqui que a gente quer. E de novo, ah, mas eu gostaria que esse meu concreto aqui ficasse mais escuro. Não tem problema, a gente pode pegar aqui e criar um Corona Color Correct, certo? E adicionar aqui no Inputs. E esse aqui ali. E daí a gente tem mais um controle sobre o concreto que antes estava original. Então a gente pode pegar esse cara aqui, ó, e colocar o concreto mais escuro, né? Então a gente coloca aqui, ó, menos vírgula 3. Escureceu mais um pouco. Quando a gente vier aqui, a gente está adicionando. Legal? Ah, é under. E por que está meio amarelado essas bordas aqui, ó? É pelo seguinte, porque o nosso Bitmap, que é esse aqui, ó, não esse, esse aqui, ele não é um vetor, né? Então ele tem uns tons de cinzas aqui, está vendo? E esses tons de cinza também servem de Mix. Então se o preto pega 100% e o branco pega nada, ou o inverso, né? Depende de onde você colocou os layers aqui, tá? O cinza, ele também é aquela porção de mixagem referente entre o preto e o branco. Tanto de cinza vai ser o tanto que vai mixar. E foi isso que aconteceu aqui. Ah, under, eu quero inverter esses dois, dá? Para colocar o cinza no bottom e o amarelo aqui no topo? Dá. Ele vai ficar invertido, né? E está tudo certo. Ah, eu queria fazer diferente. Dá para você pegar esse Corona Bitmap que a gente está utilizando aqui e fazer uma outra coisa. Se você quiser, inclusive, pode usar um Corona Color Correct nesse cara aqui, tá? Então você vai colocar ele aqui e o mix vai por aqui. Beleza, por enquanto está assim, né? Mas você pode, por exemplo, inverter as cores. Então o que aconteceu? Ele ficou invertido. Pronto. E dessa maneira você também pode inverter a sua máscara. Gente, tem infinitas opções, na verdade, ou maneiras de você fazer a mesma coisa. Mas eu queria que aqui nessa aula você pelo menos entendesse como funciona o Corona Mix, mostrando que você pode usar de mix um mapa para criar esse desenho ou qualquer coisa que você queira, né? Inclusive, isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um mapa procedural de noise, pode ser um mapa de checker, pode ser qualquer coisa que você queira. E utilizar duas texturas diferentes ou uma única textura mudando com o Corona Color Correct aqui dentro dos dois parâmetros do mix, né? Deixando aqui no mix e você pode criar esse tipo de situação ou qualquer material que você queira. Imagina que você precise, nesse caso aqui, a gente está falando de uma parede com uma pintura. Mas por que não uma caixa de papelão com um carimbo? Um papel com um carimbo, né? Por que não uma placa? Uma placa onde também você vai ter que ter uma pintura. Então você pode utilizar isso aqui, gente, de infinitas possibilidades. O que você precisa compreender e o que eu quero que você aprenda nessa aula é exatamente o funcionamento desse Corona Mix para que você tenha com isso a liberdade de criar qualquer material que você queira que o Corona Mix possibilite, tá bom? Uou! Eu espero que você tenha gostado. Eu quero ver os seus renderings, os seus renderings com arte aplicada neles, beleza? Promete para mim que você vai utilizar essas técnicas e o que eu estou mostrando aqui para criar renderizações. Comenta aqui que eu quero saber se você gostou do vídeo, beleza? Aproveita, se já gostou, deixa o seu like também para deixar esse vídeo curtido, né? Curtindo, 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 curtindo. Beleza? Até o próximo vídeo e dá-lhe render! E aí